Olá pessoal, esse é o aplicativo web que nós vamos utilizar para fazer as postagens das atividades de participação da turma ao longo desse semestre que eu havia falado para vocês, aqui é o doc timestamp, eu vou compartilhar com vocês o link aqui da aplicação, vocês podem abrir no celular também. Como eu havia falado, para utilizar aqui a aplicação, você vem aqui em criar uma nova chave privada aqui no menu home, new pvt key, e aí aqui você vai digitar uma senha de até 8 caracteres, então, fulano digital, arroba o fan, isso aqui, uma senha qualquer aí, como se fosse um e-mail, assim, só para dar um exemplo, ela tem que ter mais do que 8 caracteres, pelo menos 8 caracteres, não cria uma senha qualquer, então você vai colocar essa senha e ele vai criar aqui esta chave privada. Essa chave é bem mais importante do que a senha, então ela que lhe dá acesso direto a blockchain, então a recomendação é você guardar tanto a sua senha quanto a sua chave. Lá no link do formulário que eu vou passar para vocês, vai ter um campo que vocês vão colocar a senha de vocês, só para ter registro, para vocês não perderem o acesso e manter lá no formulário, para vocês usarem esse endereço ao longo de todo o semestre. Se vocês quiserem criar qualquer outra, vocês fiquem livres para fazer. Aqui, mais importante, essa chave, você pode usar a senha também, e você vem aqui nesse menu access. Nesse menu access, ele já tem aqui uma senha genérica, uma chave privada genérica para uso de test, test, então você vai tirar esta chave que já está aqui e vai colar a sua que você acabou de criar e ele vai gerar aqui esse endereço para você. Então, esse aqui vai ser o seu endereço relacionado à sua senha, e você vai utilizar ele para referência para postar seus trabalhos aqui. Então, seus trabalhos vão estar referenciados a este endereço. Como o endereço está vindo, você vai ver que ele tem aqui zero satoshi, então você não tem como utilizar ele. O que você vai fazer? Você vai copiar o seu endereço e vai vir aqui nesse site, scrypt.io, então quando você entrar nele, ele vai estar desse jeito. Vou disponibilizar para você também o link, você vai vir aqui em resource, em faucet. E aí, aqui nesse campo, você coloca o seu endereço e você vai pedir get bsv. Ele vai mandar para você 100 mil satoshis. Acho que é perto de 100 mil satoshis. Então, você pode fazer essa solicitação duas vezes por dia. Então, se você fizer duas vezes com o mesmo IP, você vai esperar 24 horas aí para fazer de novo. Então, eu vou fazer pela segunda vez aqui, com este IP. E eu vou conseguir aqui mais uma remessa de 100 mil satoshis, que vai dar para a gente fazer todos os testes aqui. Talvez dê para usar ao longo de todo o período, sem precisar solicitar novamente. Na rede da UFAM, isso aqui não funciona muito bem. Eles bloqueiam. Então, eu tenho até que fazer uma reclamação acerca disso. Mas, você pode pegar o IP da sua casa, da sua casa, do seu celular. E aqui, você volta aqui no site. E você vai ter aqui... Se você mandar atualizar aqui o seu endereço, você vai ver aqui os satoshis que chegaram para você. E como você vai fazer para enviar os seus trabalhos? Você vai vir aqui em timestamp. Depois que já tiver os satoshis. Você vai vir aqui no botão Stamp. E ele vai abrir essa tela. Você pode... Como eu disse, você pode abrir o site no celular. Se você apertar no celular aqui, ó. Select File. No computador, ele vai abrir aqui para você uma pasta onde você tem aí os seus arquivos. Onde você quer, você pode selecionar. No celular, ele vai abrir também a opção de você pesquisar por arquivos. Mas, vai abrir também a opção direto para você acessar a câmera. Então, você pode usar as duas opções. Então, aqui nós vamos pegar este arquivo que está em PDF. Selecionar ele. Foi selecionado. E vamos pedir para ele fazer o stamp deste arquivo. Aí, aqui ele demora um tempinho. Não tanto assim. E mandou para a blockchain. Aqui, acessando este link, nós podemos fazer este acesso direto à blockchain. E ver aqui o resultado da transação. E aqui está o local na blockchain onde está registrado. Ou onde vai ficar registrado. Porque este aqui vai ter que ser confirmado ainda pelos mineradores. E aí, você vai ter aqui o seu dado registrado na blockchain. Que no caso, é aquele arquivo. Então, você vai poder pesquisar. Por exemplo. Todas essas informações vão estar referenciadas pelo seu endereço. Aqui, quando você fizer a primeira transação no seu endereço. Talvez você tenha que esperar um certo tempo antes que a blockchain. Antes que ele consiga. Antes que o Explorer, na verdade. Consiga localizar aqui. As informações do seu endereço. Se a gente tentar agora. Vamos ver aqui se ele vai conseguir. Talvez ele dê esse erro. Porque ele ainda não confirmou nenhuma transação. Mas quando ele confirmar uma transação dentro do bloco. Dentro do próximo bloco. Aí o seu endereço vai. Você vai conseguir acessar aqui. Todas as informações que estão relacionadas ao seu endereço. Tá. Aqui nós temos. O identificador. Da transação que foi realizada. Então aqui. Voltando aqui no. No aplicativo. Para você resgatar a informação que você colocou na blockchain. Você vem aqui em check. E coloca essa informação de. Essa informação do identificador. Aonde está aquele documento específico. E você. Clica aqui em check. E ele vai buscar da blockchain para você. Aqui ele não vai conseguir mostrar no browser. Porque ele está em PDF. Mas nós conseguimos baixar aquele arquivo PDF. Para o seu computador. Para o seu smartphone. Então se você clicar aqui. Em download data. Você vai ter aqui. O arquivo. Ele vai baixar aqui. Com o número da transação. Você pode dar um nome qualquer aqui para ele. Vamos lá. Coloca aqui. E mandar salvar. Mandei salvar. Eu posso vir aqui. E abro esse arquivo. E ele vai ter aqui o conteúdo aí. Desse PDF. Que a gente. Acabou de colocar na blockchain. Então. Ele foi enviado para a blockchain. Vai ser registrado. E não tem mais como tirar de lá. Bem. Então. Essa aqui é a forma de você utilizar. Essa aplicação. Para você enviar. Os dados do seu trabalho. Para. A blockchain. Onde nós vamos ter todos os seus trabalhos armazenados. Ao longo de todo esse período. Então. Senhores. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Agora que a transação foi confirmada aqui. Já tem uma confirmação. Agora. Nós vamos conseguir acessar aqui. As informações do endereço. Endereço já está acessível. E aí. Aqui como nós fizemos. Ó. Nós recebemos aqueles. Aqueles satoshis. Foi as transações que nós fizemos. Para esse endereço. E nós fizemos o armazenamento daquela informação. Naquele. Naquela transação lá. Que vocês viram. Daquele arquivo. Então ele está aqui. É referenciado nesse. O TXO. Então. Senhores. É desta forma que vocês vão utilizar. A aplicação. Para realizarem. O envio. Das atividades de participação. Deste semestre. Qualquer dúvida. Entre em contato comigo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Deste semestre. Deste semestre. Obrigado.